Se você é pai ou mãe ou pretende um dia vir a ser, acompanhe atentamente o conteúdo deste vídeo. A partir do ano que vem, isto irá atingir gravemente o seu filho. Você já deve ter ouvido falar da Base Nacional Comum Curricular. É um documento que tem por objetivo centralizar detalhadamente no governo federal o que será ensinado nas escolas públicas e privadas de todo o país. A base está para ser aprovada até o final deste ano. O problema é que essa centralização é ilegal e inconstitucional. É isso mesmo. Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases estabelecem que a educação deve ser descentralizada. O governo federal deve limitar-se a apenas estabelecer as diretrizes e as bases gerais da educação nacional, permitindo que os estados e os municípios construam os seus sistemas educacionais segundo as realidades locais. Quando o governo federal decide centralizar e controlar em detalhe o que deverá ser ensinado obrigatoriamente em todo o país, os pais passam a perder o controle sobre a educação dos seus filhos e as escolas perdem iniciativa e autonomia. Mais do que isso, essa centralização e controle passam a ser utilizados para doutrinar e ideologizar o conteúdo do ensino. Por exemplo, se o sistema não é controlado de modo centralizado e você não aceita que seu filho seja ensinado de uma determinada maneira, você pode dirigir-se à escola e exigir que seu filho seja ensinado de outro modo. Ou você pode trocar o filho de escola. Mas se o sistema é totalmente controlado pelo governo central, você já não pode decidir mais nada, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. E o meio de evitar isso é justamente a descentralização da educação. Foi para evitar que um processo ditatorial seja iniciado a partir de dentro da própria escola que a Constituição estabeleceu uma educação descentralizada para o Brasil. As Constituições de 1946, 1967 e 1988 e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1996 estabeleceram claramente os critérios de uma educação descentralizada. Neste objetivo, nossos legisladores sempre foram apoiados pelos maiores educadores do país. O conteúdo ideológico da base é imenso, mas neste vídeo quero fazer referência à ideologia de gênero. Desde 2014, o Ministério da Educação tenta introduzir a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero na educação brasileira. Mas, apoiados pelos pais de todo o país, os parlamentares vetaram o gênero como uma meta da educação brasileira. Em 2014 e 2015, o Congresso Nacional, os estados e quase a totalidade dos 6 mil municípios brasileiros vetaram o gênero como meta da educação. E apesar da imensa rejeição popular, o MEC insiste em inserir a ideologia de gênero na base nacional comum curricular. Está escrito, por exemplo, que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Está escrito que o professor de História deve colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Está escrito que o professor de Artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais pessoais e coletivas de modo a problematizar questões de gênero. E há dezenas de outras referências à ideologia de gênero no texto. E, gente, não estamos falando somente de respeito à diversidade, de combate ao preconceito. Isso seria muito justo. Na verdade, desculpem a expressão. O buraco é mais embaixo. Justamente. E o curioso é que o MEC estabelece o ensino de gênero, mas não explica no próprio texto da base o que é o gênero. Primeiro, aprova-se o documento. Depois, explica-se do que se trata. Ainda bem que não precisamos esperar o MEC explicar para entender melhor o assunto. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser. E não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria, a sociedade impõe algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam desde cedo que todas essas identidades são fictícias e estão socialmente construídas como um discurso de poder. O que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Mas isto não é ciência. Essa é a ideologia que a base está exigindo que seja ensinada a toda a nação brasileira. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. O governo irá obrigar os professores a ensinarem, os alunos a aprenderem e pais a terem que aceitar. Não será possível retirar seu filho de uma escola e colocar em outra, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. É assim que o governo diz que está promovendo o combate à discriminação e construindo uma sociedade mais democrática e tolerante. E a posição da sociedade já ficou clara quando democraticamente retiramos dos planos nacionales, estaduais e municipais de educação qualquer referência a esta ideologia que está querendo ser imposta aos nossos filhos. O que queremos aqui é mostrar que o povo brasileiro que eles deveriam representar está bem ciente dessas coisas e que jamais irá aceitá-las.